Música São Paulo vai pintar o levantamento, a bola para o miolo da área, o copo de cabeça GOOOOOOOL Do São Paulo Chegando a 39, olha como a falta do São Paulo Bola para a grande área, pintou o desvio por ali O goleiro pegou, atirou, rebote e gol GOOOOOOOL Do São Paulo de Rio Grande Vai tentar o levantamento, colocou a bola para o baixo e o gol GOOOOOOOL Gol do São Paulo Olha o levantamento na área, Matheus Guerreiro, matou no peito, Matheus, o goleiro tirou Matheus Guerreiro já fez dois, rebote é para ele, bateu ele perto da direita, um golaço GOOOOOOOL GOOOOOOOL Do São Paulo 30 De concentração, né, mas não pode, ó Ó, quem sabe agora, hein, o primeiro gol do São Gabriel, bola batida e o gol GOOOOOOOL Do São Gabriel Pepeto GOOOOOOOL